Mandou mensagem pra mim, tipo que tirando onda Arrogante dizia assim, nosso amor chegou ao fim Demorou a fila a andar, eu vou pro baile do manda E vou tomar aquele porre Eu tô com bonde da desanda enquanto tua fila anda A minha fila corre, corre, a minha fila corre Enquanto tu passa mal e o Samu te socorre Então corre, corre, a minha fila corre Eu tô pegando geral, decide invejar, não morre Corre, corre, a minha fila corre Enquanto tu passa mal e o Samu te socorre Então corre, corre, a minha fila corre E eu tô pegando geral Vê se de inveja não morre